Música Ai amiga, eu acho que eu tô apaixonada pelo DJ aposentador Música Música Senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha com a pomba da puta Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha com a pomba da puta Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha com a pomba da puta Ela tá louca, ela fica abusada, vai É sequência de match, match, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurro, anda piroca Vai, vai piranha, vai safada Eu te empurro, anda piroca É sequência de match, match, botadão E soca, 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 soca É sequência de match, 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 botadão E soca, 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 soca É sequência de match, 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 botadão E soca, 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 soca Vai, vai quem tem amiga piranha, dá um abraço nela e fala assim pra ela, ó Tu tem uma amiga piranha, vou te dizer qual é Quem tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Quem anda com piranha, piranha é Quem anda com piranha, piranha é Peraíada com piranha, piranha Peraíada com piranha, piranha Tipo meia, piranha, oi te disse como é Peraíada com piranha, piranha Eu acho que eu tô apaixonada pelo DJ aposado Eu gosto de te olhar, ima de piranha Ima de piranha, ima de piranha Ima de piranha, ima de piranha